Já comeste, foste a primeira! Ai, um coitinho! Ela foi a primeira! Ela foi a primeira a comer! Bota fora! Bota fora! Ela foi a primeira a comer! Não! Eu meti fora! Meti, meti! Eu meti fora! Agora é, tu meteste na boca! Olha, eles viram que está tudo gravado e auditado! Mas eu meti fora! Não tem nada a ver com isso! Não! Agora estás a gozar! Não! Estou aqui escatando na porta! A minha casa vai meter isto aqui para o lado, Rita! Eu dou a Rita! Porque eu se lesse, eu ia-me desfazer! Não aguentava! Ai, o caraças! Ai, o caraças! Vê, Chico, eu não te digo! Eu comi pouco! Eu comi pouco! Não, agora é tu, é igual! Ai, meu Deus! Não vou acreditar! Ai! Vai logo, Rita! Vai logo, Rita! Dado que não obedeceram às regras dadas pela produção, 15 mil euros serão retirados 10 mil euros! Ai, eu já estou brincando! É sério! Assim sendo e o prémio final a partir de agora serão 10 mil euros! Ai, eu já estou brincando! Ah, agora a culpa é minha! Tu foste a primeira a comer! Eu ainda tinha esperança de ganhar! Por causa dos bifes foi assim uma coisa tão grande! Ai, o caraças! Eu estou-me a chorar de nervos! Eu estou-me a rir de nervos! Ai, não acredito! Só um bocadinho! Minhas, eu não ouvi a fazer uma hora! Eu não estou-me a ter metade do que está a dizer-lhe! Eu confesso que nunca esperei que isto escambasse de tal forma! Ai, não aguento! Ai, não aguento! Ai, não aguento! Eu prestava a estar a pedir este dinheiro! O que é que vai ser? De mim saber que tu és 15 mil euros! Olha, eu, a Goretti, fui a primeira a comer! Eu e a Rita abraçámo-nos uma a outra! A fingir que estávamos a chorar! Quando a Rita estávamos-nos a rir mas queríamos nos esconder! Estava-me a rir tanto! Estava-me a rir tanto! Que eu juntei-me a Marilina e o meu riso parecia choro! Não chorem, malta! Não chorem! Olha, dinheiro é papel! Vai e vem! Vai e vem! Vai e vem! Vai e vem! Olha, temos que rir! Não vale a pena! Olha, caso isso vou comer mais um bife! São 15 mil euros! Tu não estás a ver o que é 15 mil euros? É o dinheiro carbo! Não, não! São 15 mil euros! Nunca pensei! Realmente quando... Retirar, Dardo! Mas retirar! Mas retirar! O que é que ela disse? Retirar, metia, mas Dardo! O que é que? Não! 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 Eu disse, Mereçoário está-me a tirar os rujos da boca! Mas agora eu vou ficar só com 5 mil.